O Brasil é um país, como é que é? Ele odeia o traidor, mas ama a traição. Até existe esse termo, o brasileiro odeia o traidor, mas ama a traição. Tanto a gente adora denunciar o traidor, mas a gente gosta de trair. Então, quando a gente vai naturalizar isso, a gente não pode ser. E outra coisa, grupo político sério se pauta pela lealdade. Eu fiquei bastante surpreso disso daí, Renan. Dele não ter falado nada ali, né? Quando falaram mal do Moro. Nada! Eles lançaram um candidato no lugar do Moro, como se o Moro tivesse morrido. É o equivalente assim, o Renato tá na UTI, o Renato é casado, ele tá na UTI. Aí eu chego lá, tá a esposa do Renato. É que nem aquela piada que a gente fez pra um cara uma vez. Que o Arthur tinha morrido. E a gente falou, tá bom, pessoal. É, mas assim, a analogia é... O Renato tá morrendo lá, né? Tô com câncer, mas você tá lutando contra o câncer. Aí eu chego lá na esposa do Renato, ó, vambora, vambora pra casa. É o seguinte, o Renatão já era. Vambora, ó, essa aqui, ó, tô comendo. É isso que os caras fizeram, cara. Não respeita nem a luta do cara, que é vítima da injustiça, igual a dele. Que teve a Lava Jato destruída pelo mesmo cara. Ah, cara, assim, aí eu olho. A reação de todos esses, né? Ó, porque a gente tá falando do caso aí do Paraná. Reação, Paulo Martins. É o cara que, assim, o Bolsonaro esculacha ele a vida inteira. A vida inteira. É inacreditável. A vida inteira, cara. O papel que ele se presta, cara. E ele é um cara decente, ele não tinha que estar aceitando isso. Puxa, assim, decepcionante. Assim, já é decepcionante pra mim o caminho que ele resolveu trilhar. Agora, continuar sendo fruto de... Continuar nesse caminho, mesmo que estejam ali passando a mão na sua bunda. Pô, pelo amor de Deus, cara. Precisa ter um pouquinho de coluna ereta aí, né? É. E assim, ah, não, mas é a decisão mais inteligente a se tomar. É isso? Política é isso? Então não faça política, cara. Assim, eu não tô aqui pra isso. Ah, mas assim, as nossas decisões, elas são... Lembre-se do Caio Coppola. Cara, teorema do Caio Coppola, lição que eu deixo de vida pra todo mundo. Estava no aniversário do Vinícius Poit. Aniversário em que o Vacef... Eu tava lá. Eu tenho uma sequência maravilhosa de fotos do Vacef curtindo a noite, né? Ele gosta, isso aí é... É, Vacef, é. Então, aniversário do Poit. Coppola tava lá e havia uma moça, muito amigo do Coppola, que nos conhecia. E ela falou... Ah, eu Coppola, Renan, vou te falar o que ele acha de você. Isso já final de 2019, né? Olha, o Renan é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Pena que pensa com o fígado. Eu falei, ah, lógico, né? Você pensa com o bolso, né, filho da puta, né? Porque a gente é trouxa que bate no Bolsonaro. Exato. Bom, o ano é 2024. Pensei com o fígado. Estamos aqui montando uma agremiação político-partidária. Vamos lançar a gente no Brasil inteiro, tá? Nossa audiência só aumentou. Nosso trabalho é só nosso. Nós não precisamos pagar pedágio pra ninguém. Caio Coppola fazendo vídeos de collab, tipo, fui num hotel, curti demais. Tá bom, velho. Pensei com a cabeça de amendoim do Caio Coppola. E aqui, né? Revista Valete. Cara, tem projetos do MBL que, quando eles se tornam visuais, os adversários passam mal. A Valete é um exemplo disso. O partido, quando ficar pronto, vai ser... Cara, os caras vão olhar aqui e vão falar, puta merda. Eu tenho que ficar aqui passando pano pro Valdemar, com o Beto Richa. Tem que engolir aqui os meninos do Valdemar lá, que gostam dessas... Voltaria! Dessas coisas. Os meninos do Valdemar. Eu tô com notícias. Eu fui pra Brasília. O que que é isso, meu? Já, já, sim. Vai ter o negócio de fundo partidário usado pra... Piroca! É assim, eu tô ouvindo, eu não tô falando que rola nada. Eu só tô falando que assim, caralho! Não, é estranho, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Esse é o Deus, pátria, família? Aí vai lá, família, pátria, Deus! Pô, para, né? Para. Isso é isso. Para. A gente conhece, a gente sabe o seu... O que vocês fizeram no verão passado. Então, cara, os caras vão vendo essas coisas aparecendo. E aí, o que que vai fazer, né? Vai continuar fazendo collab de hotel aí, mas por pouco tempo. Isso daí não dura pra sempre. Isso aí é uma questão passageira. Daqui três meses não vai mais ter hotel, falando pra você ir lá. Já que você não tá fazendo mais nada. Esse é um farsante. Esse é um farsante. Farsante. Eu nunca vou esquecer essas palavras. Porque eu lembro dele me chamando pra almoçar e me contar que ele nunca leu um livro. Não, eu nunca leu. Renan, eu não li esses livros aí, nada. O importante é a gente conhecer o que o povo quer ouvir, entendeu? Sim. Ah, não. A mãozinha é sensacional. A mãozinha ele sempre fazia. Aqui, ó. Entendeu? Entendeu, cara? Tem que pensar. E aí ele ficava ligando, né? Pra elaborar os comentários dele. Sim, ligava de manhã. Puta saco, velho. Mas que coisa vergonhosa, velho. Ô, manda aqui. Se manda escrito, por favor, no zap pra argumentar sobre tal tema. Nossa, mas eu... Que folga, meu. Pô, uma coisa é você consultar uma pessoa que é especialista em determinada área que você... Não, ele não sabia nada. Nada. Tipo, o que que eu falo de, sei lá, contra o Lula aí? Ele já falou com você também, né? Pô, irmão, já. Era eu, você, o Rubinho, ele ligava direto. Pô, meu irmão, você não sabe o que você vai comentar, cara? Talvez esse não seja o seu talento, velho. Pô, pelo amor de Deus. Pô, teve dia que eu fiz três programas, live, etc. Não precisava ficar me consultando as coisas, porque acho que a função do comentarista é justamente você saber o que você vai comentar, né? Enfim, nem pra isso ele serviu. Tanto que hoje ele... Nem sei ainda se ele tá lá lendo o TP na CNN. Não, não, não. Acho que não, né? Tá só na collab do... Tá na geladeira total. Tá na trivago. Sei lá. Tá na trivago do quinto andar. E a merda que ele tinha feito ainda uma parceria com aquela... A prossoja que, tipo, tá investigado. Tipo, ai, caramba. Pois é. Ô, meu fígado confiável. Aí ele tirou o cavalinho da chuva também, antes de sobrar pra ele também, né? Olha, aí golpe não é uma boa ideia, hein? Aí já foi demais, né, pessoal? Ah.